Início modalidades roquei em patins Portugal continua a somar golos antes da taça latina fotografia Federação de patinagem de Portugal Seleção portuguesa sub-23 de roquei em patins goleou a juventude azeitonense por 11 a 1 A seleção portuguesa sub-23 de roquei em patins goleou a juventude azeitonense por 11 a 1 No segundo encontro de preparação para a 29ª taça latina De sexta-feira a domingo, em Centômer, França depois do 8 a 1 De segunda-feira ao HC Vasco Gama, os sub-23, que ao intervalo já venciam por 5 a 1 Lograram novo resultado expressivo, com golos de Alvarinho 4, Gonçalo Nunes, Gonçalo Pinto, Luiz Melo 4, e Pedro Batista O tento do conjunto da casa foi apontado por Luiz Matos